Olá galinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela Eu sou a Gabiela E o vídeo de hoje é Desafio da Massinha Nós já ensinamos a fazer essa massinha Se vocês ainda não viram o vídeo O link tá na descrição do vídeo Vai lá ver pra você brincar bastante E vamos ao desafio E bora lá Natureza 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 Bota o tempo Um minuto Natureza, natureza Ai meu Deus Ainda não é a sua câmera Mundo 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 Você vai fazer o mundo Ela vai fazer o mundo 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 É fordai É fordai É fordai É fordai É fordai É fordai laranja É fordai laranja, é outono É outono Eu me senti azul Eu fiz o lago 10 segundos 4 3 Ah não é 2 Não Minha árvore caiu 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 Não Não Ele levanta a mão não pode mais tocar Minha árvore caiu Eu tava tentando fazer Aqui as árvores E eu tava ia fazer umas florzinhas aqui Uns peixinhos aqui Mas não deu tempo Isso aqui é um lago E isso aqui é É a grama com as árvores Essas são as minhas Essas que eu fiz Isso é a cama E esse é o lago Azul A grama é amarela O lago é um coração Parece um coração Parece um coração Parecia um coração antes Estava parecendo um coração Segunda rodada E o tema é Viagem Viagem? É viagem? A terra A terra A terra A terra A terra O que que eu faço? A terra Agora eu vou fazer uma cabeça da pessoa Cabeça de verde Ela vê tudo A terra A terra Alaa Ai amarela Data pregnant know A terra A terra Eu vou deixar para ver se as5 Ai, não! Ai, não! Minha pessoa caiu! 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 Que que é isso? Diz o que que é o seu desenho! Uma pessoa... Eu já peço ai! É o que que é o seu desenho! Morreu! Da mesma grama, que eu peguei todo verde. Ela foi pro verde inteiro. Olha. E a que é isso? Ticeira e da rodada. Não, ainda não. E o meu é? O meu é uma mala de viagem, que representa viagem. Aqui, ó. E onde você abre, é que as rodinhas e aqui a alça. Eu poderia fazer melhor, mas não teve tempo. Ticeira e da rodada. O tema é... Escola. É escola! Escola! 3, 2, 1, 3, Vai! O que eu faço, gente? Eu não sei. O que você der a parada? É... É um... Não, não é isso. O que é isso? Aqui, pequeno. Ponto. Eu não sei se é a minha cola. Aqui é para ir até a escola. Eu preciso de azul. Seca. Dá para tudo. Vamos para cima. Cadê a porta? Eu não consegui fazer a porta. Me coloquei um rabo aqui. Parece uma cobra o rabo. Estava tentando colocar para cima, mas coloquei para baixo. Olha, gente, isso aqui é onde as pessoas entram. Aqui é a graminha. Aqui é o sinal do recreio, que ele apita. E aí todo mundo vai para o recreio. E aqui são as janelas. E eu ia fazer a porta de laranja, mas não teve tempo. Quarta rodada e o tema é... Frutas. Frutas! Espera aí. A mamãe tem que... Quer dizer, a porta só tem que falar. Não, já. Ah, vai! Não, eu preciso. Então eu pego. Olha aqui. Não tem nenhuma fruta azul, então eu vou pegar isso aqui. Para ver o que eu quero. É laranja, não é laranja. Eu peguei a mael. Ah, 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos, Gabriel! Ah, vai com lança. Dez para cair. Eu fiz minha área muito gorda Muito gorda E a minha gorda? Não E o meu eu fiz um morango Que parece um tomate, gente Mas é um morango, é um morango Quinta rodada O tema é Unicórnio Unicórnio Eu vou pegar isso aqui Unicórnio Unicórnio Só que eu não sei fazer um morango Não, não, não Vai cortar as partes Tô fazendo apenas Um morango Unicórnio 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 Só parece um menino fazendo bum 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 Parece um menino Você viu? Parece que ela volta Menina, o que você tá fazendo? Fazendo um menino Fazendo um menino Parece um cavalo de impidados Dez 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 Quatro Cinco Seis Sete Outro Nove Dez Outro Nove Dez Uma perna quebrada Então Norinha Esse foi o desafio Espeça de um gostado Se gostou Dez Dez Aquele super Like E compartilhe Com seus amigos Deixe nos comentários Quais esculturas ficaram melhores As minhas Ou as da Gabi Se inscreva no nosso canal E aperte o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Até hoje Porque tem vídeo Chegando Ê Fica um beijo Tchau Fica um beijo Tchau